Olá nostálgicos, sejam bem-vindos ao canal Fotograma Digital. E sem muita enrolação, vamos abrir este baú e embarcar em uma viagem ao mundo das relíquias do cinema. Bom, e o filme de hoje é As Sete Faces do Dr. Law, filme de 1964. É uma comédia fantástica, dirigida por George Powell e baseada no romance The Circus of Dr. Law, de Charles G. Feinney. No elenco tem Tony Randall, a Barbara Eden. A Barbara Eden, gente, é a que fazia a Gina é um gênio, aquela série dos anos 60, estão lembrados? E também tem Arthur O'Connell. A história segue um misterioso circo liderado pelo enigmático Dr. Law, que chega a uma pequena cidade do Oeste Americano e começa a mudar a vida de seus habitantes. O ator Tony Randall fez jus ao salário dele nesse filme. Ele interpreta vários personagens diferentes no filme, incluindo, claro, o Dr. Law. Mas, assim, ao contrário do que foi divulgado nas campanhas do filme na época, ele não fez todos os sete personagens. E nem tinha como, né? Pois algumas criaturas são feitas com animação stop motion. A canção The Love of Clown foi indicada ao Oscar. E o filme também ganhou um Oscar honorário pela maquinhagem impressionante do filme. Pra você ter uma ideia, essa categoria nem existia na época. E, gente, As Sete Faces do Dr. Law é um filme muito divertido. Ele combina elementos de fantasia, comédia e drama. Toda vez que passava na TV eu assistia e ficava fascinado com os efeitos visuais e criaturas do filme. E é isso! Esse foi o nosso filme Relíquia de hoje. E aí, gostaram? Galera, valeu por assistir, viu? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe, ative o sininho pra receber as novidades. E, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!